Pessoal, vamos lá. Voltando aqui, mais um vídeo para o canal Matemática em 10 Minutos. Eu sou o professor Sérgio Cardoso. O que eu trouxe hoje? Produto da soma pela diferença de dois termos. Está aqui, produto da soma pela diferença de dois termos. Eu coloquei A mais B que multiplica A menos B. Vou pegar aqui A vezes A, A ao quadrado. Agora, A vezes menos B, menos AB. Agora aqui, B vezes A, é A vezes B, dá na mesma. A vezes B, aqui, positivo. Agora aqui, mais vezes menos, menos B vezes B, B elevado a 2, B ao quadrado. Esse menos AB, mais AB, zero. Sobrou o que? A ao quadrado, menos B ao quadrado. Então, essa aqui, pessoal, é a nossa relação. Aí, se eu for fazer essa multiplicação aqui, eu vou desenvolver ela também de outro jeito. Mas, se eu aplicar nessa relação aqui, eu percebi que é um produto da soma pela diferença. Opa! Então, eu tenho essa formulinha aqui. Aí, aqui, é o meu A. Esse cara aqui é o A. Esse cara aqui é o B. Aí, substituí ali. Tanto esse valor, como esse valor. Porque a gente não considera esse negativo aqui. Porque eu já desenvolvi na forma. Então, eu vou pegar esse valor e esse valor. substituindo aqui, no lugar do A ao quadrado, eu vou colocar X ao quadrado. X ao quadrado. Só que está ao quadrado. Você eleva ao quadrado. Menos. No lugar do B, eu vou colocar 7Y. 7Y elevado ao quadrado. Aqui, potência de potência. Repete a base, multiplica o expoente. 2 vezes 2, 4. Aqui, menos 7Y ao quadrado. 7Y vezes 7Y. 7 vezes 7, 49. 9Y vezes Y, Y ao quadrado. Isso daí a gente fez usando a fórmula. Agora, vamos fazer a distributiva. Para você ver também como que faz. Apaguei. Vamos fazer a distributiva. Suponha que, ah, eu não quero fazer essa fórmula. Eu quero ir pelo método aqui tradicional mesmo. Vamos lá, então. Ó, X ao quadrado vezes X ao quadrado. Vou fazer direto. Vai dar X à quarta. Repete a base. Somos expoente. Ó, aqui é mais, ó. Mais vezes menos, ó. Vai dar menos. X ao quadrado vezes 7Y. Já vamos jogar esse 7 na frente aqui, tá, pessoal? Vai dar 7X ao quadrado vezes Y. Na multiplicação não importa a ordem. Aqui é a mesma coisa. Vou jogar o 7 na frente. Mais 7X ao quadrado vezes Y. E aqui, mais vezes menos, menos. 7 vezes 7, 49. Y vezes Y, Y ao quadrado. Aqui, olha, menos 7XY, mais 7XY. Ó, menos 7X ao quadrado vezes Y, mais 7X ao quadrado vezes Y. Vai dar o quê? Zero. O que sobrou? X à quarta menos 49Y ao quadrado. Pode fazer dessa maneira também. Sem problemas. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Se eu usar a relação. Esse aqui é o A. E esse aqui é o U. Tudo isso daqui é o B. Olhando para aquilo ali, ó. O A ao quadrado. Então vai ser 4A ao quadrado. Olhando aqui. Menos o B ao quadrado. O B ao quadrado é X vezes Y. Então vai dar X vezes Y ao quadrado, né? X vezes Y ao quadrado. Tudo isso elevado a 2, ó. Aqui. Igual. 4 ao quadrado. 16. Aqui, pessoal, ó. Você vai multiplicar os correntes. Lembra daquela propriedade que repete? Ó. Vai ser menos X elevado. 1 vezes 2. 2. 2 vezes 2. 4. Então ficou 16 menos X elevado a 2 vezes Y elevado a 4. Essa é a maneira de fazer. Olhando para essa relação. Agora vamos fazer a distributiva aqui, ó. Pega aqui. Deixa eu só apagar aqui para não ficar acumulando muita coisa aqui. Ó. Pode pegar aqui agora, ó. 4 vezes 4. 16. 4 vezes X vezes Y ao quadrado. Mais 4X vezes Y ao quadrado. Agora aqui, ó. X vezes Y ao quadrado vezes 4. Negativo aqui. Menos 4X vezes Y ao quadrado. E aqui, ó. Menos X mais. Menos. X vezes X. X ao quadrado. Y ao quadrado vezes Y ao quadrado. Y à quarta. Esse cara que esse cara cancela. O que sobrou? 16 menos X ao quadrado vezes Y à quarta. Beleza, pessoal? Esse é o produto da soma pela diferença de dois termos. Vou parar por aqui. Se você gostou, peço que você se inscreva no canal. Deixe o seu like. Acione aí o sininho para receber notificação de novos vídeos. E você que não é inscrito aí e sentiu no coração também de se inscrever, se inscreva, tá? Compartilhe esse vídeo aí para divulgar o canal Matemática em 10 minutos. Um abraço. E aí E aí E aí